Música Alô, meu povo, mojo Alô, meu povo, mojo Alô, meu povo, caçante no balão, meu povo Pôcho, mergulhante Meu coração bateu seu ar Que você que vai chegar, chegou Chegou Meu coração É uma fome É uma fome É uma fome É uma fome Cada cidade E você que chamou meu coração, é por emoção O cinema hoje faz a passarela A cidade de novo E você que chamou meu coração, é por emoção O cinema hoje faz a passarela A cidade de novo O mundo vai ser fechado O jogo vai começar E se lembrar O mundo que veio出来ado Seu destino foi caçado A natura ele é suado O mundo ajudo a reche parceira A cidade de novo Nesse lado O sonho não acabou, cada dia eu brinquei se a batalha confessou Mulher brasileira, beleza acabou Chica da Silva, buscada do amor, divina da Grécia Toma da Brasileira, papacacil, salamé e dançou Mulher brasileira, beleza acabou Chica da Silva, buscada do amor, divina da Grécia Mulher brasileira, maravilhosa e salamé e dançou Oi, dois olhos, dois olhos, dois olhos, meu Deus, minha servidão Eu dou a liberdade, cantando o que não pode ser Ele me abraça, a felicidade de qualquer O canso do teu, respiração e poesia Acende, acende a chama, decidiu te ver Hoje é brasileiro de verdade, valeu cagar O virão viajar a tanta gente, deixa a cabeça inocente O meu ser era de forma, me faz, me fazia Mas uma vez é pra ver, hoje a cabeça tá mais chata, mas não vai ser Seu amor, está doceira É o coração, é por emoção Se nem a parte da nossa sereira Chegaria em tanta cidade, acabou Bate forte no meio, nos vamos até Com o coração, é por emoção Se nem a parte da nossa sereira É por isso, galera Quanto a cidade, acabou Bate forte no meio, nos vamos até Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL